Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês e pra falar pra vocês que se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu vou fazer um vídeo gigantesco de Pokémon XY, tipo de uma meia hora, que vai ficar muito legal mesmo Tipo assim, eu vou pegar, sei lá, uns 3, 4 episódios que eu iria gravar, tá ligado? Eu já tenho as coisas que eu vou gravar e fazer num episódio só pra vocês, mas pra isso, esse vídeo aqui tem que ter 15 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY Esse é o meu desafio pra vocês, será que vocês conseguem? Será galera? Então mano, se inscreve no canal, velho, pra você não perder nenhum vídeo E se acontecer isso daí, né, de sair o Pokémon XY de meia hora, você tá inscrito no canal pra você acompanhar, pra você não perder, beleza? Então mano, ativa o sininho, que quando eu lançar vai sair no seu celular, demorou galerinha? Então é isso aí, eu conto com todo mundo, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo mesmo, porque é muito importante, demorou galerinha? Então vamos aí bater o record de likes, tamo junto, já teve um vídeo no canal hoje, passe no canal e confere e é nóis galerinha Um beijo, um abraço e tamo junto, amo vocês, fui! Ai, agora que já amanheceu Eu acho melhor eu começar a minha busca sozinho por essas pedras, né Porque o Mewtwo conseguiu falar com a gente ontem Ele falou que nessa ilha ele não consegue atacar a gente Então quer dizer que essa ilha, ela tem alguma coisa de diferente Ela tem algo que ele não consegue entrar aqui Mas eu fico pensando Como que o Mewtwo Falou comigo, Cabone? Ai meu Deus do céu É muito louco isso pra mim É muita loucura isso pra mim Mas tudo bem, eu tenho que começar a A entender Por que que ele não consegue entrar Por que que ele não consegue atacar a gente Fisicamente aqui nessa ilha Alguma coisa não deixa, sabe? Alguma energia não deixa ele atacar a gente aqui Então quer dizer que aqui dentro A gente tá meio que Protegido contra o Mewtwo O complicado É que o meu pai, ele tá lá fora E meu irmão também Então não tem muito o que eu posso fazer Não tem como eu ir Sair daqui e depois voltar por aqui Então Ai meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço Não sei o que eu posso fazer Ai, tá Tá, 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 tá Eu tenho que deixar minha cabeça no lugar Calma, pensa Pensa, 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 pensa Deixa eu olhar esse mapa Ai meu Deus do céu Parece só um monte de mata Ai meu Deus Que droga Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá Agora eu tenho que achar Agora eu tenho que achar Três pedras místicas dessa ilha Tá bom Bom O que eu chuto É que essas três pedras místicas Deve ser de cada elemento Bom E eu não sei porquê Mas eu tô sentindo que lá em cima dessa coisa Ou vai ter algo muito quente Ou vai ter algo muito frio Porque aqui, ó Tem um monte de regiais aqui Isso não é normal, meu Isso não é normal mesmo O regiais Ele nasce Geralmente Naquelas florestas de gelo Ai, eu não tô entendendo mais nada Só sei que eu tenho que Proteger a minha mãe e minha namorada Sério, de qualquer custo A qualquer custo Eu preciso proteger as duas, meu Tá, por que eu tô subindo Igual um idiota De... A pé É porque eu só podia voar É sair Ele tá me deixando maluco Que droga Tá, eu vou subir Rambuja mesmo, vai Deixa eu dar uma olhada aqui de cima Calma, calma, calma Uou, calma, calma, calma Ai, eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu vou ter que pausar Pousar aqui Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Pousa, 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 pousa Beleza Meu Deus Como Que numa montanha de gelo dessa Tem um vulcão aqui Qual é o sentido da vida pra isso? Ai, meu Deus do céu Eu não tô entendendo mais nada Sério Qual o sentido Ai, que susto Tá Deixa eu dar uma analisada melhor aqui Tá, isso parece ser Um monte de lava Dentro de um vulcão Não É Ai, eu tô ficando meio maluco Ai Opa O que eu achei aqui? Um Shadow Ball Eu não sei exatamente o que é isso Mas tá Eu vou guardar, né Pode ser alguma coisa Preciosa aqui nessa ilha Mas tá Calma Opa Parece que tem alguma coisa aqui Parece que tem alguma coisa aqui Calma Meu Deus Meu Deus A minha teoria estava certa A minha teoria realmente estava certa Meu Deus Então realmente quer dizer que Cada pedra mística Cada pedra é de um elemento Fogo Terra E água Então O próximo lugar que eu tenho que procurar É na terra E meu Deus Olha o tanto de terra ao meu redor Vai ser muito difícil encontrar Meu Deus do céu Mas tá Eu tô pensando seriamente Em não contar pra minha mãe e pra E pra Bonnie Que eu achei essa pedra Porque Se for ver Essa ilha pode ser o único lugar Que elas estejam seguras Porque Já que ele não consegue atacar a gente aqui dentro Se eu esconder essa pedra Pode ser que elas fiquem seguras pra sempre É uma Boa coisa a se pensar Viu Tá Mas Tá Ninguém pode saber disso Então Essa Firestone Eu preciso Mas E se tudo isso For o Mewtwo Tentando controlar a minha cabeça Se tudo isso Não passar Num jogo psíquico dele Porque Ele pode mexer na minha cabeça Ele é um Pokémon que consegue falar Eu nunca vi isso na minha vida Só aquele Meow Da Equipe Rocket Mas eu nunca vi isso na minha vida Ai meu Deus do céu Eu tô ficando meio maluco Tá Então a minha decisão vai ser essa Eu vou esconder essa pedra então De última 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 ocasião Eu mostro pra Bonnie Pra minha mãe Mas até lá Ela vai ficar guardadinha comigo Ai Já tô chegando aonde Minha mãe Ela bonita Tá Então eu tenho que procurar agora Nos próximos elementos Né Então Terra Terra Grama Não sei Tanto faz Meu Deus Olha o tanto que eu vou ter que procurar Olha o tanto de água também A gente tá No meio do oceano Tá Então A pedra do fogo Foi fácil né Porque acho que tinha poucos Vucões aqui Tá ligado Mas as próximas Eu realmente vou precisar Da ajuda da Bonnie E da minha mãe Então eu vou ter meio que contar pra elas A minha teoria Mas eu vou Não posso contar a minha teoria inteira pra elas Ai meu Deus do céu É É um jogo meio louco isso Mas eu acho que vai funcionar Eu só não Eu só não entendi Por que que o Arceus Ele falou que eu vou lutar ao lado das minhas duas mulheres Ao lado dele Contra esse Mewtwo Quais são os planos desse Mewtwo O que que ele quer O que que ele Qual que é a lógica dele Sabe O que que ele tá fazendo com a gente O que que ele tá fazendo comigo E com a Com a minha família passada Sabe Com as pessoas que eu amo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo De verdade Mas eu sei Que eu não vou desistir Eu não vou desistir De derrotar ele E eu vou proteger Quem eu amo Eu não quero saber Vai Vamos Eu tenho três pokémons Na verdade eu tenho quatro pokémons lendários Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu tenho um Mew Um Mew Que Pode ser que o Mew Seja o lado bom do mundo Pode ser que o Mew Seja o lado Positivo Do mundo Não O lado negativo Assim como o Mew Tio é Então Eu tenho que ver O lado positivo Meu Deus Eu tenho que avisar a minha mãe Eu tenho que avisar a minha mãe E minha irmã Sobre isso O Mew Vai ser uma grande chave Pra gente Vai ser uma grande chave Pra ajudar a gente Meu Deus Eu tenho que contar isso pra eles Eu tenho que contar isso pra elas Mãe Bonnie Meu 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 Tem o meu chule Tem o meu chule Tem o meu chule Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Deixa eu olhar de novo Vai Três Dois Um E Eu tô ficando meio louco da cabeça Sério Eu preciso descansar Eu preciso raciocinar um pouco melhor Eu não tô batendo muito bem na cabeça Tá Tá na hora de pensar aí E agir com calma Tá Eu vou falar com a Bonnie Na verdade eu acho que eu vou falar com a minha mãe Eu achei a coisa mais sensata a se fazer agora Tá Eu vou falar com ela Vou contar tudo que eu vi E tudo que eu sei Canta Mãe